O papel da mulher na Igreja Católica tem sido constantemente posta em discussão. Por que as mulheres não são admitidas ao Ministério Sacerdotal? A esta problemática surge o Sumo Pontífice João Paulo II com a Carta Apostólica Ordinácio Sacerdotalis, publicada a 22 de maio de 1994 Sobre a ordenação sacerdotal reservada somente aos homens Sobre a qual vou fazer um breve resumo e um breve comentário A ordenação sacerdotal pela qual se transmite a missão que Cristo confiou Aos seus apóstolos de ensinar, santificar e governar os fiéis Foi na Igreja Católica desde o início e sempre Exclusivamente reservada aos homens Esta tradição foi fielmente mantida também pelas igrejas orientais Quando surgiu a questão da ordenação das mulheres na comunhão anglicana O Sumo Pontífice Paulo VI em nome da sua fidelidade O encargo de salvaguardar a tradição apostólica E também com o objetivo de remover um novo obstáculo Criado no caminho para a unidade dos cristãos Teve o cuidado de recordar aos irmãos anglicanos Qual era a posição da Igreja Católica Ela defende que não é admissível ordenar mulheres para o sacerdócio Por razões verdadeiramente fundamentais Estas razões compreendem o exemplo Registado na Sagrada Escritura A prática de Cristo que escolheu os seus apóstolos somente Que escolheu os seus apóstolos só dentre os homens A prática constante da Igreja que imitou Cristo ao escolher só homens E o seu magistério vivo O qual coerentemente estabeleceu que a exclusão das mulheres do sacerdócio Está em harmonia com o plano de Deus para a sua Igreja Mas, dado que também entre teólogos E em certos ambientes católicos O problema fora posto em discussão Paulo VI deu à congregação para a doutrina da fé Mandato de expor e ilustrar este propósito A doutrina da Igreja Isso mesmo foi realizado pela Declaração Inter Ex Senhores Que o mesmo sumo pontífice aprovou e ordenou publicar A declaração retoma e explica as razões fundamentais De tal doutrina expostas por Paulo VI Concluindo que a Igreja não se considera autorizada A admitir às mulheres a ordenação sacerdotal Até as razões fundamentais O mesmo documento junta outras razões teológicas Que ilustram a conveniência daquela disposição divina E mostra claramente como o modo de agir de Cristo Não fora ditado por motivos sociológicos ou culturais Próprios do seu tempo Como sucessivamente precisou o Papa Paulo VI A verdadeira razão é que Cristo Ao dar à Igreja a sua fundamental constituição A sua antropologia teológica Depois sempre seguida pela tradição da mesma Igreja Assim o estabeleceu Na carta apostólica Mulheres Dignitatem Eu mesmo escrevi a este respeito Diz Paulo VI Chamando só homens como seus apóstolos Cristo agiu de maneira totalmente livre e soberana Fez isto com a mesma liberdade Com que em todo o seu comportamento Posa em destaque a dignidade e a vocação da mulher Sem se conformar ao costume dominante E a tradição sancionada também pela legislação do tempo De facto, os evangelhos e os atos dos apóstolos Atestam que este chamamento foi feito segundo o eterno Designo de Deus Cristo escolheu os que Ele quis Conferir Mateus 3, 13 a 14 E fê-lo em união com o Pai, pelo Espírito Santo Depois de passar a noite em oração Portanto, a admissão A admissão ao sacerdócio ministerial A igreja sempre reconheceu como norma, perene O modo de agir do seu senhor Na escolha dos 12 homens Que ele colocou como fundamento da sua igreja Eles, na verdade Não receberam apenas uma função Que poderia depois ser exercida por qualquer membro da igreja Mas foram especial e intimamente associados A missão do próprio verbo encarnado O mesmo fizeram os apóstolos Quando escolheram os seus colaboradores Que lhes sucederiam no ministério Nessa escolha Nessa escolha estavam incluídos também Aqueles que, ao longo da história da igreja Haveriam de prosseguir a missão dos apóstolos De representar Cristo Senhor e Redentor De resto O facto de Maria Santíssima Mãe de Deus e Mãe da igreja Não ter recebido a missão própria dos apóstolos Nem o sacerdócio ministerial Mostra claramente Que a não admissão das mulheres A ordenação sacerdotal Não pode significar Uma sua menor dignidade Nenhuma discriminação a seu respeito Mas a observância fiel De uma disposição Que se deve atribuir A sabedoria do Senhor do Universo A presença e o papel da mulher na vida E na missão da igreja Mesmo não estando ligados Ao sacerdócio ministerial Permanecem, no entanto Absolutamente necessários E insubstituídas Como foi Sublinhada pela mesma declaração Inter Signores A Santa Igreja A Santa Madre Igreja Auspicia Que as mulheres cristãs Tomem plena consciência Da grandeza De sua missão O seu papel Será de capital e importância Nos dias de hoje Tanto para o renovamento E humanização Da sociedade Quanto para a redescoberta Entre os fiéis Da verdadeira face da igreja Os livros do Novo Testamento E de toda a história da igreja Mostram amplamente A presença na igreja De mulheres Verdadeiras discípulos E testemunhas de Cristo Na família Na profissão civil De virgem De virgem de mãos de família A declaração interna E senhores O único carisma superior A que se pode A que se pode E deve aspirar E a caridade E a caridade E seja firmemente ensinada E seja firmemente ensinada Pelo magistério Nos documentos Mais recentes Todavia Atualmente Em diversos lugares Continua-se A retela Como discutível Ao atribuir-se E ou atribuir-se Um valor meramente disciplinar A decisão da igreja De não admitir As mulheres A ordenação sacerdotal Portanto Portanto Para que seja excluída Qualquer dúvida Em assunto Da máxima Importância Que pertence A própria Constituição Divina Da igreja Em virtude Do meu Ministério De confirmar Os irmãos De claro Que a igreja Não Tem Absolutamente A faculdade De conferir A ordenação Sacerdotal As mulheres E que esta sentença Deve ser considerada Como definitiva Por todos os fiéis Da igreja Invocando Sobre vós Veneráveis Irmãos E sobre todo O povo cristão A constante Ajuda divina Concedo A todos A bênção Apostólica Vaticano 22 de maio Solenidade De Pentecostes Do ano De 1994 Décimo Sexto De pontificado Acabei assim De ler Esta carta apostólica De sua santidade João Paulo II Que dá Uma resposta Cabal Sobre Se as mulheres Podem Ou poderiam Ser Admitidas Ao ministério Sacerdotal Apóstolos Não resta dúvida Nenhuma De que isto Não tem apenas Um fundamento Não tem apenas Uma razão Disciplinar Mas tem Sobretudo O fundamento Bíblico Que parte do próprio Cristo Que escolhe Dentre Os seus fiéis Homens Poderiam Poderiam ser Destinados Ao ministério De apóstolos Poderiam ser Seus Sucessores Na missão De transmitir Mas a mulher Está sempre presente Na igreja E como diz Em a carta Apostólica Mulheres Dignitatem É indiscutível A presença E o papel Da mulher Na igreja Basta Olharmos Para as nossas Igrejas Que são Maioritariamente Formadas Por mulheres A mulher Domina Ela mantém A igreja Em pé O facto De não serem Admitidas Ao ministério Sacerdotal Não significa Que o seu papel Na igreja É inferior Não O papel da mulher Na igreja Não é inferior Olhamos para Maria Que não consta Da lista Dos apóstolos Mas seu papel É fundamental Na igreja Ela É considerada A bem-aventurada E não só A mãe Do Redentor E onde está Maria Ali Começa a igreja Reunida Em torno Em torno Reunida Com os apóstolos Com a presença Dos discípulos Do Espírito Santo Começa Ali A igreja Portanto O papel da mulher Na igreja Não é inferior Não é O sacerdócio Que Nos dignifica Mas sim A nossa Inspiração A vivência Da caridade A prática Da caridade Mas sim A nossa Vivência A nossa Inspiração A nossa Vocação Fundamental A nossa Vocação Fundamental É Sermos Santos É isto Aqui É a isto Que fomos Chamados É a isto Que deve Nos preocupar Sermos Santos Os ministérios São maneiras São maneiras De exercer A caridade E a caridade Pode ser exercida Em todos os níveis Não depende Do nível Ou da posição Que tu ocupas Na igreja Tu podes Exercer a caridade Lá onde tu estiveres E por isso Estejamos Descansados Que isto Não é um problema Isto é apenas Uma maneira De seguir As próprias Orientações Do próprio Criador Do próprio Fundador Da igreja Jesus Estabeleceu Pedras vivas Para a sua igreja Eu fico por aqui Com este tema E eu conto convosco Na próxima Não se esqueça De deixar Não se esqueça De deixar o seu like E subscrever Se ainda não o fez E partilhar